Seu vídeo já vai começar, mas antes se inscreva no canal, clique no sininho para receber sempre as novidades em primeira mão. Eu sou o Maicon, siga-nos logo oficial e eu fui! Horóscopo do dia de hoje, tudo bem com você? Tudo bem aí do outro lado? Eu sou o astrólogo Maicon, vou falar agora o que os astros tem para revelar através do seu signo. Trabalho, dinheiro, família, amor, vida a dois, compatibilidade amorosa para hoje. Hoje fica comigo tudo o que você precisa saber, sem enrolação e de um jeito diferente. Essa leitura é uma leitura diferente para deixar você para cima, ok? Se caiu de paraquedas nessa leitura, já se inscreve no canal que vai receber um oi também. Eu sempre escolho umas pessoas para dizer um oi no início do vídeo. É a minha gratidão a você que perde alguns minutos aqui no canal. E outra coisa, domingão, dia de amor, de paz, de beijar na boca, de levar aqueles garros, de passear cachorro com o filho ou de tomar um sorvete, um açaí, comer fora. É domingo, bebê! Dia lindo, dia abençoado. E com certeza será show pensamento negativo. Bora para a leitura e que Deus possa abençoar sua vida financeira, sua vida amorosa e familiar. Agradeça sempre. Estou recebendo agora, estou recebendo tudo. Que bom que neste momento estou recebendo na minha vida, fale o que você deseja, ok? Então vamos lá, estou recebendo agora, estou recebendo tudo que é bom na minha vida neste momento. Eu estou recebendo e fale o que você quer. Escolha ser feliz antes de dormir e na hora que estiver acordando, fale para você mesmo. Momentalmente ou falando, eu escolho ser feliz. Eu escolho ser feliz. Horóscopo. Escorpião, minha delícia. Escorpião, meu cristalzinho, de modo geral, seu domingo promete ser delicinha. Pelo menos no período até a tarde. No fim do dia é melhor ficar atenta porque a lua treta com alguns planetas e pode causar alguns imprevistos. Fora isso, a ordem do céu é se aventurar, viver novas experiências e se divertir. Sem se esquecer, é claro, que vivemos em um momento difícil e é preciso se proteger daquele coronga. Além disso, nosso reizinho Marte está enrolando a sua casa 6. Recomenda cuidado com a pressa para não se machucar, delícia. Também pede para dar atenção à sua saúde. O sol na casa 10 também aumenta o desejo de cuidar do visual. Se sentir ainda mais poderosa nas paqueiras, seu charme pode atrair um colega ou alguém muito influente disputado da cidade. Hum, adoro. Namoro à distância, pode enfrentar desafios, é bom melhorar o diálogo. A união também pede mais conversa, mas é importante saber ouvir e ceder. Cuidado para não querer tudo só do seu jeito. Saiba negociar e saiba ouvir, minha escorpiana delicinha. Vamos falar de saúde agora? Na saúde, a atenção à saúde, a atenção. Talvez um exame de sangue seja preciso para dar uma verificada nessa sua falta de energia. Talvez seja vitamina que esteja faltando no seu corpo. Dinheiro. Se está desempregado, poderá receber essa semana uma ótima notícia. Se você crer, você vai receber. Aí é basta você crer e você vai receber. Meu delicinha. Ô, escorpiano. Se você está solteiro, afinidade amorosa hoje é com o escorpião. Olha o escorpião, escorpião. Que delícia. Áries, gêmeos e leão. Para você de escorpião, se essa leitura fez sentido para você, curta, compartilha, inscreva-se no canal. E não se esqueça que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Que tudo de bom te aconteça. Que seu dia seja abençoado. E com certeza será gratidão sempre. Repita o levantar e antes de dormir. Eu escolho ser feliz. Eu escolho ser feliz. E não se esqueça. Permita que seu fim de semana seja abençoado. Pensamento positivo faz toda a diferença. Curta, compartilha. Se não é inscrito, caiu de paraquê. Se inscreve no canal. Deixe seu sininho nos comentários. O dado nascimento. Eu vou dar uma mensagem para você, um coraçãozinho. Porque eu te amo, Deus também. Ele tem um plano ótimo para você no final de semana. Semana abençoada. Esquece a preocupação. Você não pode resolver agora. Pensa positivo. Ouve uma música legal. Você merece. Você é linda. Você é um ser de luz. Você veio muito para ser feliz. Tá bom? Final de semana abençoado. Eu te amo. Que tal se conhecer melhor, Delícia? O mapa astral pode te ajudar a conhecer você melhor na parte financeira, na parte amorosa, na parte familiar. Já se perguntou por que o serviço que você sempre entra tem conflito com o patrão? A sua vida amorosa sempre entra em atrito quando tudo parece bem? Quando você encontra alguém que te faz feliz, parece que tudo vai para a água abaixo? O mapa astral pode te ajudar, Delícia. Na descrição, na descrição aqui tem o WhatsApp. Você faz diretamente comigo. 24,90. Mapa astral. 24,90. No boleto ou no cartão. Você faz o mapa astral e se conhece melhor. E tem uma vida abençoada que vai progredir bem mais. Te garanto. Tá bom? 24,90. Delícia. Eu interpreto seu mapa astral e te entrego ele, tá bom? Lembrando que são limitados porque eu faço um por um. Eu não posso fazer 100 mapas por dia. Então, eu tenho uma limitação por dia para fazer de mapa astral, tá bom? Você paga no boleto ou no cartão. Você vai evoluir na parte familiar, na parte amorosa. Você vai entender melhor o seu amor e se vai se conhecer melhor. E vai ter relacionamentos abençoados, com certeza, evitando gente tóxica na sua vida. Gente tóxica só leva a gente para trás. Relacionamentos ruins levam a gente para trás. Tá bom? 24,90. Aqui na descrição tem o meu WhatsApp pessoal. Você fala comigo e eu faço o mapa astral. Tá bom? Para, 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 para tudo. Você gostou, clica no sininho. Se inscreve no canal. Dá um curtir na gente aí, por favor. Se você gostou do conteúdo, siga o nome. Siga o nome no YouTube e também no Facebook. Eu sou o Michael. Aquele beijo de abençoado. E eu fui! E eu fui!